Chá, 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 chá duba duba Uuuuh, 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 uuuuh Olá, Marujus, aqui é a Zola te trazendo pra vocês mais um vídeo Hoje a gente tá aqui com mais um Jogos de Meninas Que eu sei que vocês estão, porque eu tipo, adoro gravar Eu fico super animada, super empolgada pra gravar Eu não sei se vocês pararam, mas eu estou com, tipo, um cenáriozinho novo Que é um, vocês vão descobrir logo, muito em breve Gente, isso aqui é o reflexo das luminariasinhas que eu botei pra dar uma iluminada na cara, tá? Mas, o meu óculos tá meio bugado, mas relaxem assim mesmo, tá? Mas sim, essa luminariasinha aqui do meu novo cenário foi um presente E vocês vão descobrir de quem é logo em breve Porque vai ter uns vlogzinhos aí E eu ganhei de aniversário, vocês não sabem de quem ainda Mas vocês vão descobrir logo em breve, tá bom? Tá bom? Mas sim, gente, eu estou, eu tentei na minha vida aqui Fazer um penteado meio Ariana Grande Mas não funcionou, porque eu não tenho tanto cabelo quanto ela E não sou tão bonita, obviamente Então, caguei tudo agora Mas vai ficar assim mesmo Mas sim, o que a gente vai fazer hoje? Eu, não sei se vocês sabem, mas eu já falei em muitas lives Não sei se vocês todos já ouviram Mas eu assisti Soiluna a primeira temporada inteira Eu ainda não, só que eu assisti no Netflix Então eu ainda não assisti a segunda temporada Porque a segunda temporada está passando no SBD E eu não tenho TV Não passa na minha TV, SBD, não sei porquê, tá? Não passa SBD na minha TV, porque não sei E eu sei que passa na Disney também Mas a pessoa aqui, né, não tem tanto tempo A seguir a vida pra ficar acompanhando o negócio A não ser no Netflix Então a pessoa não consegue acompanhar Na Disney mesmo, que passa certinho Então, eu estou esperando voltar a passar Ou chegar a segunda temporada No caso, acabar E começar a segunda temporada no Netflix Para eu assistir, tá certo? Mas vocês sabem que eu amo, que eu adoro Que eu adoro aquela menina Aquela menina é muito boa, ela é muito legal Muito amorzinha aquela garota E eu resolvi fazer o quê? Já que a gente está aqui jogando jogos para meninas Vamos jogar jogos de Soi Luna Tá? Antes, eu quero aqui Mostrar pra vocês os meus Grandes talentos Nessa vida Tô brincando, gente Mas eu sei cantar uma música de Soi Luna Um pedaço, na verdade Vamos tentar aqui achar na internet a letra Porque eu não sei Olha, eu só sei o pedacinho do refrão Então, vamos lá Eu vou aqui botar minha voz Minha boca no trombone, tá? Vai ser isso aí mesmo Então, vamos lá Tá? Tá? Sim gente, eu amo isso, é muito bonito É muito amorzinho Mas sim, vamos lá jogar Vou parar de rolar, né? Vamos lá jogar Porque é o que vocês querem ver aqui Gente, os jogos de hoje são de culinária Todos os dias eu achei jogos maravilhosos de culinária da Soi Luna, tá? Vamos botar aqui o meu fone E vamos começar a jogar esse negócio Esse aqui é o primeiro jogo, tá? Eu acho que ele canta musiquinha, se eu não me engano Peraí, deixa eu ver Sempre vas rodando em la vida E te ves Tanda-se irida A buscar Tá? Se não vai me dar copy Então vamos lá, tá? Vamos dar play Vamos... Tá, eu não sei ler inglês Mas é um jogo do Masterchef Do Soi Luna, tá? Tá, foi levou de um pote pro outro Tá, querida Não tem muita lógica Derruba O que será que ela vai fazer? Eu não sei o que ela vai fazer Só tem escrito Masterchef Não tem o resultado do prato Tá? Óleo Ou azeite, não sei o que é Nossa, mas jogou o negócio inteiro, né? Vamos fritar cebola Gente, eu amo cozinhar, tá? Eu acho maravilhoso cozinhar Alho Que é muito bom, muito importante Eu não sei o que é isso Isso aqui parece azeitona Mas eu não tenho certeza Nossa Faz um barulho pra mexer esse negócio, hein? Hum... O que é mais? Isso aqui, acho que é Molho de soja, é isso? Acho que é, gente É Molho de soja Isso aqui eu nunca consigo enxergar É vinagre Vinagre e pimenta Pimenta, pimenta Um pote Ah, é sal Parecia que tava Tava vazio, ó Mistura, mistura Mistura, mistura Mistura, mistura O que que ela vai fazer? Eu tô confusa, gente Ela fez um molho Não, mas puta coisa vai nesse negócio Ah, será que ela tá fazendo um prato Mexicano? Porque ela é do... De Cancun, né? Cancun foi no México, né? Fica Ah, é Ela morava em Cancun No México E foi pra Argentina Isso mesmo Tá, cadê? Bota aqui Bota aqui Deixa eu ver a musiquinha Eu vou deixar tocando Mas eu vou deixar na parte melhor Vou voltar a música na parte melhor, tá? Foi isso, gente Deixa só chegar no pedaço da música Adoro Vamos pro segundo jogo Agora Vamos fazer hambúrgueres Play, start Qual que é o clico? Duvida cruel, gente Vamos botar play Start, cookie Start Tá, gente Eu apertei start Foi ponto canto Que eu não era pra ir Tá Que é isso aqui Vamos pegar os ovos Quebrar os ovos Vamos fazer hambúrguer, gente Eu gosto de hambúrguer Vocês gostam de hambúrguer? É um ovo só que usa Legal Olha que legal A gente ainda tem que pegar as coisas no... Tá? A gente tem que pegar as coisas no armário ainda Tipo, mó maneiro Gostei Tá, e agora Ah, aqui O troço pra misturar Mistura, mistura, mistura Mistura, mistura Tá, e agora? Vou pegar a frigideira Ah Não sei Ah, o prato, gente Hihihi A pessoa meia borrinha De novo Misturar Ah Ah Pegar Que é isso Bota aí Só isso Ah, foi tipo pra deixar ele durinho Tipo, com farinha de rosca, gente Eu acho Acho que é farinha de rosca isso Tá, vamos ligar o fogo Pegar a frigideira Tá, agora pega isso aqui Pra gente pegar isso Aí Vai fritar Olha Hum, deu até vontade, gente Deu até vontade Porque Olha Pra fazer o que? Esquentar o pão? É esquentar o pão Esquentar o pão Esquentar, esquentar, esquentar o pão Esquentar, esquentar Tô pegando, querido Eu tô pegando o pão Não tá indo Obrigada Queijo Tomate Alface Eu sempre peço pra tirar o tomate e o alface Se você também pede Bota aí embaixo nos comentários Porque eu sempre peço Porque eu dei tomate e alface O hambúrguer Cebola Eu também peço, gente Sempre Marqueijo e o pão Isso aqui é o que? Não sei Tá pronto o hambúrguer, gente Esse foi o hambúrguer Foi tão difícil de fazer Olha mesmo Se você não tem isso em casa Por favor A não ser que você esteja com seus pais Porque mexer com fogão é perigoso, tá? Então Não façam isso em casa Se vocês não tiverem uma ajudinha Tá certo? Então vamos pro terceiro jogo Agora a gente vai fazer a sobremesa A gente fez um prato, uma comida Agora a gente fez um Um hambúrguer Depois a gente fez um hambúrguer Agora a gente vai para a sobremesa Para terminar assim Daquele jeito Tá? Então vou mudar Pãe Eu não sei ler inglês Flor Tá Bota sal Tá, né? Não é muito como que faz não Mas Isso aqui eu acho que é Fermento Para poder o bolo crescer Nossa, mas esse troço aqui É manual E fez barulho de batedeira Tudo bom Fez barulho de batedeira, gente Como assim? Ai, gente Eu comi um monte E eu estou tipo Tá Vamos aqui botar Manteiga Sugar Sugar Yes, please Agora Vanilho Extrato de baunilha É bom Agora vai fazer o barulho certo Espero eu Agora fez o barulho certo, gente Tá? Agora vamos botar isso aqui Que foi o que a gente fez primeiro Agora a gente bate Acho que é bolo de laranja Não É de baunilha Mas tipo Essa cor não fica Bolo de baunilha Fica branco Vamos botar ali A quantidade certinha Para fazer o bolo dele Acho que botou demais Gente, eu já fiz Eu já fiz capiquei Que quando eu botei Assim até em cima O troço ficou Desse tamanho Ficou horrível Tem que botar Até a metade só Não rola se quiser assim Você tá fazendo errado, querida Você está fazendo errado Agora a gente põe no micro-ondas, gente Afinal de contas Deve funcionar Você botar no micro-ondas Sou muito boa nesse jogo, gente Eu sou muito boa nesse jogo Sou incrivelmente boa nesse jogo Mas sim, gente Vou tirar o fone Pra falar com vocês direito Eu estou descabelada Fiquei descabelada mesmo Tá? Vou fazer assim Tudo bom Mas sim, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal De compartilhar com os amigos Para me ajudar Se vocês gostam de vídeos Como este Deixem aí embaixo No comentário Eu buguei Dei uma bugada Mas sim, deixem aí embaixo Nos comentários E se vocês quiserem também, gente Assim, a pessoa aqui Ela tem que ver Quanto uma certa dificuldade Para raciocínio e criatividade Então se vocês querem deixar Se vocês quiserem Deixar sugestões aí Nos comentários também Um link de um jogo Que você acha muito engraçado Ou alguma coisa desse gênero Deixem aí embaixo Nos comentários também, tá bom? Pode botar o link Que eu vou clicar Eu vou abrir Eu leio todos os comentários Eu não consigo só responder, gente Mas a gente fala assim Ah, você não lê comentário Eu leio, gente Eu leio todos os comentários Só que A pessoa aqui Ela não vai Tipo assim Eu prefiro não responder ninguém Nunca ficar escolhendo comentários Para responder Porque eu fico com dor Porque assim Eu fico Ah, mas você não me respondeu Você respondeu Ela não me respondeu Eu reforço Eu reforço Eu não vou responder ninguém Porque pelo menos Ninguém fica sem resposta Tá, gente? É isso que acontece na minha cabeça Eu acho que assim Fica mais justo Tá? Mas eu leio sim Todos os comentários de vocês As sugestões de vocês Então Coloquem aí Os links dos joguinhos Que vocês acharem engraçado E divertido Para eu Escolher alguns para jogar Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não precisa ser necessariamente Só de menina não, tá? Se vocês quiserem achar Outros engraçados E legais Podem mandar, tá? Tá, tá, tá? Tá, então é isso Um beijo No coração de vocês E tchau!